Olá, futebolistas e futeboleiros, nós somos o Gol a Gol na Copa! E hoje vamos falar dos favoritos, a passada para a oitava de finais. É isso mesmo? Exato. Bom, no primeiro gol, Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. O que vocês acham que passa? Então, assim, qualquer um de geral, o pessoal está indo já direto na Rússia, que é o país sede e tal, né? Será que a Rússia tem chance nesse grupo? Eu acho que não, porque a Rússia não está chegando muito forte. Tem muito visto no jogo contra o Brasil, né? Uma das comunidades, não tem muita tradição no futebol e o Egito está chegando com esse Salah aí que está... O Salah está comendo a bola. Os melhores jogadores do mundo, na atualidade. Exatamente. Então, por isso eu acho que o Uruguai fica em primeiro com a consistência que ele tem e tradição e tudo mais, e o Egito entra em segundo. No grupo B, temos Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. O que vocês acham que passa? A Espanha passa em primeiro, apesar de Portugal ser o último campeão da Euro aí, eu acho que Portugal passa em segundo. No grupo C, temos França, Austrália, Peru e Dinamarca, hein? A Austrália é o que a gente pode descartar, é o que a gente pode descartar, é o que a gente pode descartar, eu acho. Será? Será? Porque o Salah melhorou o futebol, melhorou, mas para disputar com a Dinamarca, a Dinamarca... E o Peru jogou bem nas eliminatórias. Sim, então, por isso que eu acho que ele está entre a Dinamarca e o Peru a segunda volta. Se o Peru tiver o Guerreiro, eu acredito, ele não passa junto com a França. Você, Peru ou Dinamarca? Eu acho que é o Peru. É o Peru, então, crescer ou vai crescer mais ainda? Com o Guerreiro? O Peru vai crescer. Bom o Guerreiro ou sem o Guerreiro, hein? Sem o Guerreiro também, eu acho que o Guerreiro não passa. Sem o Guerreiro não passa, passa em Dinamarca. Eu vou arriscar no Peru, porque eu acho que o Guerreiro vai jogar. A maioria aqui, então, é França e Peru, né? França e Peru. Anota aí que eu digo França e Dinamarca, mas tudo bem. Ok. Chegou a pizza? Vai, só um minuto. Pizza, a pizza. Pizza, chá! Hum, que delícia de pizza. No grupo D, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Aí vai ser interessante a Islândia. Porque a Islândia pode ser uma surpresa, né? Uma disputa bem legal. Ela jogou uma Eurocopa fantástica e nas eliminatórias ela classificou em primeiro. O segundo, quem foi para a repescagem, não sei se foi Portugal, alguma coisa assim. E a Croácia e a Nigéria costumam ser pedra no sapato de muitas seleções. Estão acostumadas, a Croácia e a Nigéria estão acostumadas a jogar copa, passar de fase. Mas vamos lá. Primeiro lugar, Argentina. Messi, Messi. Messi, Messi, né? Messi primeiro. Em segundo. Vamos apostar na Islândia, está chegando com moral. Eu vou apostar na Islândia também. Eu vou na Croácia. Ok, Islândia ganhou. Ganhou agora, você deu o seu voto? Islândia, eu falei Islândia. O Poê, Brasilzão, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Então, aí é... Brasil primeiro, eu acho, né? Alguém acha que o Brasil não passa primeiro? Acho que passa primeiro. Brasil. E depois a Suíça, né? Que a Suíça vem crescendo muito o futebol também. Será que a Costa Rica não vai surpreender igual em 2014? Não sei se chega a esse ponto agora, né? Acho que... Porque a Suíça está vindo bem... Não é um grupo forte, não é um grupo forte, assim. Não. Mas vai brigar pelo segundo. É, vai ter uma disputa boa, vai ser. Mas acho que a Suíça. Grupo F. Alemanha, México, Suécia e Coreia. O que você acha que passa primeiro aqui nesse grupo? Eu acho que vai ser, lógico, né? A Alemanha. A atual campeã. A Alemanha. A Alemanha é essa barbada, né? A barbada. Não sei se já pode pensar muito. A Alemanha. Se bem que tem aquela maldição dos ex-campeões, né? Tem. França em 2002, né? É verdade. A gente tem a 15 de nada a todos. Mas na Alemanha a gente confia no trabalho deles. Segundo, o México que joga como sempre e perde como nunca, o contrário? Mas se em alguma Copa ele vai chegar, não é possível. Alguma Copa, quem sabe não é essa aí. Mas a Suécia acho que tem mais tradição, né? A Suécia tem tradição de Copas legal, assim. De sempre passar de paz. Vai querer arriscar? Eu vou arriscar no México. Eu vou arriscar no México também aqui. Eu vou de Suécia. Tá esquecido, né? Ixi, chegou. Eu vou de Suécia. Não. O Dani. Dani, você vai ser a Minerva aqui. Quem passa? México ou Suécia? Suécia. México. Vai México. México. Vou desempar. Grupo G, nós temos Bélgica, Panamá, Tunísia, Inglaterra. Bom, a Bélgica é a sensação, né? Tá todo mundo falando, tá achando que vai ser a seleção que vai mais se ofender. Só que são duas seleções que sempre chegam bem faladas e não correspondem na hora, que é a Inglaterra e a Bélgica. É que constantemente acontece isso com elas, né? Então, eu acho que elas passam, mas... É, elas colocam Bélgica em primeiro. Porque o grupo não oferece resistência. Inglaterra em segundo. Nós temos Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Japão, capoeiria, mas difícil chegar aí com Polônia e Colômbia. Senegal pode surpreender, sabe? Colômbia passa em primeiro esse grupo. É engraçado que esse grupo ficou sem... É um tipo tradicional, né? É verdade. É Polônia que eu acabei sendo chave. É, pelas novas cegas. Eu ficaria com Colômbia e eu ficaria com o Japão, viu? O Japão. É, porque o Japão, contra esse tipo de seleção, eu acho que ele funciona bem. Ele não vai jogar contra seleções de grande tradição. Levou nas duas. Então ele vai naquela organização, naquela disciplina. Vamos apostar no Ojiático, então. Vamos apostar no Ojiático. O Polônia vai cair nessa pirâmide. O Polônia cai? Vai cair. Vai cair. Então, beleza. Vai cair. Não adianta ficar jogando bola só pro Levandowski, não adianta. Não vai dar certo. Bom, pessoal. Nossas oitavas de final ficaram assim, então. Uruguai e Portugal, França e Islândia, Espanha e Egito, Argentina e Peru, Brasil e México, Bélgica e Polônia, Alemanha... Bélgica e Japão, Alemanha e Suíça. E pra fechar, Colômbia e Inglaterra. Legal também. Bom, é isso aí, pessoal. Este foi mais um Gol a Gol na Copa. Até a próxima. Até a próxima.